Vamos observar aqui os resultados da ZAMP SA, referente a 31 de 3 de 2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23. A receita subiu 16,2% de 885.209 para 1B028.000. Um crescimento de 143.414. Lucro bruto subiu 15,2%. Resultado operacional aí, com as despesas, prejuízo operacional aumentou 1.000%. Passou de menos 2.756 para menos 33.541. Resultado antes dos tributos, sobre o lucro aqui também aumentou. Resultado negativo de menos 50.000 para menos 76.222. Olha nas despesas financeiras. E o prejuízo do período aumentou 64,5% de menos 55.168 para menos 90.769. Aumento de menos 35.601. A margem bruta recuou 0,53 pp, passou de 64,6% para 64,06%. Margem operacional, variação de menos 2,95 pp e a margem líquida passou de menos 6,23% para menos 8,82%. Variação de menos 2,59 pontos percentuais. Então, apesar do ganho aqui na receita e no resultado bruto, não foi muito legal aí não, hein? Aumenta aí de prejuízo. Parte operacional aqui também não foi muito boa. Do 4T23 para 1T24, a receita caiu 4,2%. Passou de 1B074.000 para 1B028.000. Uma queda de 45.426. Resultado bruto caiu 12,9%. O lucro operacional aqui, resultado operacional do 4T23, virou um prejuízo aqui no 1T24, de 85.817 para menos 33.541. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, variação negativa aqui também, de 46.181 para menos 76.222. E o prejuízo aqui no 1T24, de menos 90.769, contra aqui um lucro no 4T23, de 59.312. A variação de menos 150.081. A margem bruta recuou 6,39 pontos percentuais. Margem operacional, variação negativa de menos 11,25 pp. E a margem líquida passou de 5,52% para menos 8,82%. Variação de menos 14,35 pontos percentuais. Então aqui números não muito bons aí. Do 4T23 para um T24, destaque aqui para a queda na receita. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE, resumida de um T23 para um T24. A receita subiu 16,2% e os custos aumentaram 17,9%. Com isso, fechou aqui um lucro bruto 15,2% maior de 571.819 para 658.982. Um aumento ou um crescimento de 87.163. As despesas aumentaram bastante aqui. De menos 574.575 para menos 692.523. Um aumento de 20,5% ou menos 117.948. Com isso, o prejuízo operacional aí, em função aí do aumento das despesas, aumentou aqui de menos 2.756 para menos 33.541. Um aumento de 1.117% ou menos 30.785. Adicionando resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras reduziram 9,9%, porém, ainda assim, com base aqui nos resultados, tem um impacto enorme de menos 47.388 para menos 42.681. redução de 4.707. Então, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Um aumento aí no resultado negativo. Aumentou 52% o prejuízo aqui. De menos 50.144 para menos 76.222. Um aumento de menos 26.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com prejuízo de menos 55.168 para menos 90.769. Um aumento de 64,5% no prejuízo ao menos 35.601, também aqui atribuído aos sócios. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação. No caso, prejuízo um T24, 33 centavos. Prejuízo aqui negativo. Receita últimos 12 meses, 3.985.000, com um prejuízo últimos 12 meses de menos 133.427. Margem, menos 3,3%. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 48 centavos. Negativo aqui prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3 reais de 90 centavos. E um PL negativo aí, em função dos prejuízos. PSR está bom aqui, 0,27. Possui receitas muito boas em relação ao valor da ação. Porém, tem que usar o PSR com outros indicadores, né? Especialmente o PL, que eu adoro o PL. E não está muito bom aqui não, hein? PVP, 0,82. A ação está com desconto de 18,1%. Estamos pagando aqui 3 reais e 90 centavos por uma ação que vale 4,76, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui abaixo de 1,0,82. Indica desconto no valor da ação em relação ao patrimônio. Retorno sobre o patrimônio líquido. Negativo, menos 10,2% em função aqui dos prejuízos dos últimos 12 meses, hein? Patrimônio líquido aqui, 4T23 para um T24. Variação negativa de menos 83.239. Capital social realizado não teve alteração. 4T23 para um T24. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 1,073.000 com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. Alavancagem, observando aqui uma dívida líquida de 823.360. E um patrimônio líquido de 1,310.000 está em 62,8%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Começaram em 2024, valendo R$ 5,62. Com base na cotação R$ 3,90. Uma queda de R$ 1,72, ou menos 30,6%. Um ano antes, valiam R$ 4,22. Uma queda de R$ 0,32, ou menos 7,6%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 5,07. E fecharam o ano, valendo R$ 5,70. Um ganho de R$ 0,63, ou 12,4%. Então, de um ano para cá, as ações acumulam que era de 7,6%. Observando aqui a DRE resumida do 1T23 para 1T24. A receita subiu 16,2%. O lucro bruto subiu 15,2%. O prejuízo operacional aumentou 1.117%. E o prejuízo do período aumentou 64,5%. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro. Já começou o ano com uma queda bem acentuada. Recuperou, porém voltou a cair. E está perdendo bastante para o Ibovespa. Não que o Ibovespa esteja excelente, porém a ZAMP está com uma queda bem mais acentuada ao longo do ano. Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 5,6% de R$ 885.209 para R$ 934.684. E o prejuízo aumentou 15% de R$ 55.168 para R$ 63.497. E aqui para o 3T23, a receita subiu 1,4% para R$ 948.000 e o prejuízo reduziu 39% para R$ 38.473. E aqui no 4T23, a receita subiu 13,3% para R$ 1,074.000 e teve um lucro aqui de R$ 59.312. Vamos aqui, 4T23, 4T22 também aqui apresentou lucro, porém ao longo do ano aqui, 1T23, 2T3 teve prejuízos, hein? E aqui já observamos, do 4T23 para 1T24. Olha aqui no gráfico também. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.